Se precisar apontar lápis, tá isso aqui, tá bom? Eu acho que vocês já inverteram as cores, você pegou a do Lucas, o Lucas pegou a sua, virou uma bagunça, não é verdade, Lucas? Sim! Olha, amiguinhos! Hoje a mamãe veio! A mamãe veio gravar com o Lucas hoje! Hoje o desafio da Três Cores é com a mamãe! E vamos ver se a mamãe vai conseguir acertar, né, Lucas? Oh, colorido e bem bonito, amiguinhos! Cadê o do Lucas? Qual o desenho que vai ser hoje? Quem é esse? O pirata! Jake e os piratas! Tem algumas balinhas aqui, ó! Hum, que legal! As coxinhas, ele tá na praia, não é verdade, mamãe? É mesmo, alá! Vamos esconder o tesouro, um dia vamos procurar o tesouro dele, Lucas! O dia que o pirata igual nós brincou que ela veio procurando o tesouro, o que você acha? É aquele amarelo que... Ah, aquele loco! Que tinha o tesouro que ali... A moeda de chocolate! Isso, aquele mesmo! Legal! Mamãe, cadê o seu? Deixa eu ver! Ó, filé todo! Só que hoje, tem as que nós trouxemos aqui, aqui tá as cores... Todas as cores, né, mamãe? Isso! Ó, ainda vamos selecionar as cores aqui, qual é a brincadeira, né? Só que hoje tem uma surpresa diferente! O quê, papai? Vai ter que pintar com essas vendas! Ah, não é que lindo! Hein, Lucas? O Lucas e a mamãe vai ter que tentar colorir o Jake, o pirata, com as vendas! Vamos ver se vocês vão conseguir! A minha é roxinha! Roxinha é do Lucas! Tá enxergando alguma coisa, hein, Lucas? Hã? Não tá vendo nada, não? Cuidado que você vai troificar aí e cair, hein? Cadê? Ô, 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 ô! Cuidado! Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê? Cadê a mamãe? Não tá vendo nada aí, não, mamãe? Não! Tem certeza? Tenho! Ah, então tá beleza, então! Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Senta aqui, Lucas! Ô, você vai cair, mãe! Vai lá, vai lá, Lucas! Ah, é, tem que selecionar as cores, Lucas! Vai lá! Vai! Senta aqui pra gente... Vamos ver se o Lucas vai conseguir acertar! A mamãe! A mamãe! Quem vai primeiro, a mamãe? Senta aqui, então! Dá, tem que tampar o olho pra escolher as cores, hein! É isso aí, Lucas! Pode selecionar as cores, peraí! Quem vai primeiro? Sei! É! Exercício, Lucas! Exercício do olho fechado? Hã? Quem vai primeiro, Lucas, selecionar as cores? A mamãe! A mamãe? Tá vendo nada, não, mamãe? Então, beleza, então! Vai lá, vamos ver, então! A mamãe vai escolher as cores, ela escolheu um, dois, três! Ih, da mamãe ficou muito ruim! Vai lá, Lucas! Seleciona as suas! Ficou! Vamos ver o do Lucas! Coloca a mão por cima! Vai, Lucas! Mais uma cor! Vamos ver qual que vai pegar! É isso aí, Lucas! Três cores! Agora, vamos ver! Essas outras cores aqui nós vamos retirar! Vamos deixar esse apontador aqui super legal! Pra isso mesmo! Eu quero ver se o Lucas vai conseguir colorir direitinho esses desenhos! Vamos ver! Ah, não pode olhar não! Ah, pode olhar as cores! Pode ver as cores que você pegou! Olha as cores, amiguinho, que sobraram! Ei, mamãe! Da mamãe, você olha quase todas as cores que você pegou, mamãe! É quase tudo parecido! Você sabe, né? Aham! O meu foi cheirante, a mamãe foi ruim! Não, foi bom! Foi bom! Vamos ver então! Olha aqui, olha! O só que ficou... O olho... Ficou cores legais aqui, você deixou pra trás, ó! Vamos deixar aqui! Vamos lá então, que comecem a colorir! Vai lá! Quer até ver? Olha lá, onde é que a mamãe tá colorida dela? Olha lá! Tá certinho, mamãe? Tá! Acabei! Acabei você aí, mamãe? Ei! Ei! Olha lá! Vamos ver o que a mamãe tá arrumando! Isso é o chapéu! É o chapéu? Então tá bom! Então tá certinho, tá certinho! Olha o lado que ela tá colorida, olha! É ruim colorir de olho fechado! Vai, Lucas! Vamos ver! Vamos ver o que o Jake e o do Lucas vai sair! Vamos ver, vamos ver! Até agora você não fez nada aí, mamãe! Ih! De olho fechado tá difícil, hein! Agora você tá colorindo o que aí? A calça! A calça dele? Ah, tá certinho! Olha lá, amiga! Ela tá colorindo a calça do Jake, o pirata! E o do Lucas! O Lucas ainda tá colorindo até agora! Vai lá, Lucas! A mamãe tá que colore! Cadê ele? Vai! Suas cores! Tem que tomar cuidado pra não misturar com a do Lucas! Vai, Lucas! O Lucas vai conseguir acertar alguma coisa! O da mamãe é o jeito que o da mamãe tá ficando! E aí, mamãe, você tá colorindo o que aí já? Vai, mamãe! Vai, mamãe! As conchinhas! Ih! Nó! Quero até ver o que vai sair! Quero até ver o que vai sair! Se vai ficar legal esse negócio, hein, amiquinho! Se eu quero até ver! Tá ficando bonito! Cadê? Deixa eu ver! Tá ficando muito legal o do Lucas! Ah! Você precisa apontar lápis atrás aqui, tá bom? Sim, senhor! Cadê? Vai, Lucas! O do Lucas tá ficando legal! Eu, Xim! Tá ficando legal! Muito bom! Tenho uma noção! E da mamãe! E da mamãe também tá ficando legal! Mais ou menos! Mais ou menos! A cabeça! Hã? A cabeça! Deixa eu ver o chapéu, deve estar por aqui! Vai, Lucas! Colore! Tem tempo pra acabar, hein! Tá quase acabando seu tempo! Qual que tá ficando mais bonito? Hã? É muito difícil, amiguinho, se colorir assim! É, eu tô vendo mesmo! Será que eu conseguiria fechar? Será que os amiguinhos conseguem fazer de olho fechado aí, amiguinho? Ih, eu acho que... Vai, 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 vai! Tá ficando bonito! Tá ficando legal, hein, Lucas! O cabelo! Vai, Lucas! O cabelo! Ele tem espada? Ele? Tem, não! Não! Tem, sim! Não, mas ele não tá com a espada, não! Cadê a espada, Tim? Não tá aí, não! Ele tá... É... Não! Colorei o mar! Ah, não! É a areia! Isso mesmo! Isso mesmo! Olha aí! Que coisa que eu tô doido querendo apontar esse lápis, Lucas! Usa logo esse lápis, Lucas! Eu quero ver! Eu vou colorir o cabelo! Que que eu pirata! Eu vou colorir o cabelinho! Colore então, Lucas! Eu tô colorindo a areia da praia! Ih, ele! Eu acho que você é melhor! O que que você faz de bom, ele? Andando de carrinho de rolimã! Isso é! Papai, tem medo! Tem medo por quê? É tão gostoso! Não é verdade, amiguinho? Andando de carrinho de rolimã! Vai, Lucas! Eu quero ver, Lucas! Vai, Lucas! É! Tá acabando o tempo, Lucas! Tá acabando o tempo! Vai, Lucas! Colore! Eu quero ver! O que que tem mais nele? Que eu não colori! Ó, você não coloriu nem a roupinha! Eu colori! Mais ou menos! Até agora você já usou duas cores rosa! É? Aham! E cadê a outra? Até agora você só usou o rosa! Que cor é esse? E o laranja! Esse aí é o vermelho! Usei ainda, não? Não usou, não! Então eu vou colorear a boca! Então vai lá! Vai, Lucas! A boca! Tá olhando pro sol aí, Lucas! A blusinha! Mas eu não consigo ver o sol! Então vai, então! Ih, tá acabando o tempo! Será que os dois vai... Eu vou colorir mais rápido! Eu acho que os amiguinhos vai... Amiguinhos, eu acho que o Lucas mais a mamãe... Nenhum dos dois vai acertar esse desenho não, hein, mamãe? É muito difícil! Vamos ver, então! E essa cor? Essa cor aí é o rosa! É o rovinha! Tinha que ter dado rovinha! Me dá aí pra me apontar! Oi? Laranja! Laranja! Isso mesmo, laranjinha! Eu vou! Vai, Lucas! O que que tem aqui no desenho que eu não... É, ó! No desenho tem tudo que você não acertou ainda! O cinto! O cinto! Vai, é o cinto! Ó, o lápis tá ao contrário! Tem que virar o lápis, Ellen! Tem que virar! Vai, Lucas! E do Lucas? Hã? Tá dando certo, Lucas? É! Vai, Lucas! Eu tô... Vai, Lucas! Terminei! Hã? Terminei! Vai ficar longe! E aí, Lucas! Como é que tá o seu? Bem! Ih, o céu! Não coloriu o céu, não! Coloriu, não! O céu você coloriu de... Deixa eu ver! Ih, ó! O tempo do Lucas tá melhor um pouquinho! Esse é vermelho! Colore o céu! Eu acho que você já inverteram as cores! Você pegou do Lucas! O Lucas pegou a sua! Virou uma bagunça! Não é verdade, Lucas? É o céu! Colore! Colore! Eu quero ver! Lucas! O seu apontador, Lucas, tá querendo saber como é que tá ficando o desenho aí! É verdade! Eu quero saber! Eu quero saber se tá ficando legal, Lucas! Tá bom! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Vamos ver! Com as cores, tira as vendas! Olha aí que as bagunças que vocês fizeram! Nossa! Cadê, Lucas? O Lucas sabe chegar! Eu tava, não! É porque o dele ficou bonitinho! Ei, fala, Lucas! Eu sou fera! Eu já fiz que eu tô melhor! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui! Cadê? Eu colorei, colorei, colorei! Você só riscou o desenho! Ficou nada pronto! Cadê o seu, Lucas? Deixa eu ver! Cadê o Lucas? O do Lucas ficou melhor do que o do mamãe! Mas os dois erraram! Faltou muita coisa! Mas de olhos vendados, né, amiguinho? É difícil também, não é verdade, mamãe? Verdade! Amiguinho, nós já vamos ficando por aqui! Você que gostou desse vídeo, não é verdade, mamãe? Deixe o seu joinha e se inscreva no canal! Isso! Você que ainda não é inscrito, amiguinho, se inscreva logo aqui abaixo! Se inscreva! E nos siga na onde, mamãe? E nos siga lá no Instagram, que é o canal do Lucas Vascoceiro! É isso aí! Ficou bonitinho, Lucas! Ficou bonitinho, Lucas! Que gracinha, gente! Ô, Lucas, vamos dar um tchau agora pros amiguinhos? Então, fiquem todos com Deus, amiguinho! Até a próxima! Tchau, amiguinhos!